A solidão é fera É o amor, é o amor que me deixou assim Tá faltando teus beijos, tá doendo em mim É o amor, é o amor que me deixa louquinho Esse homem apaixonado não sabe viver sozinho Pode me faltar dinheiro, mas não vivo sem carinho A solidão é fera, a solidão devora Paixão que nasce no peito, não há remédio que cura Tô ficando louco de amor por ela Tô que nem chiclete, tô grudado nela Tô que nem chiclete, tô grudado nela É o amor, é o amor que me deixou assim Tá faltando teus beijos, tá doendo em mim É o amor, é o amor que me deixa louquinho Esse homem apaixonado não sabe viver sozinho Pode me faltar dinheiro, mas não vivo sem carinho É o amor, é o amor que me deixou assim Tá faltando teus beijos, tá doendo em mim É o amor, é o amor que me deixa louquinho Esse homem apaixonado não sabe viver sozinho Pode me faltar dinheiro, mas não vivo sem carinho